Saí da escola para ir comprar bebidas alcoólicas. Está aí, morrela. Está sempre com um bote nu. Comecei a uma reunião com a minha contabilista. Mano, acho que está ali a haver um incêndio. Temos amigos que realmente são bonitos. Vite a passar no canto, hein? Salsichas e álcool. Tudo o que um universitário precisa para ser feliz. Vamos parar. É mesmo aqui. Para que botes, cara? Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos aqui na minha zona. Não. Hoje estamos na minha zona. Ya, ya, ya. Bem, é sempre bom voltar a esta zona. Porque é a zona onde eu cresci. E tem aqui muitos amigos. Tem aqui a minha contabilidade também. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos ter uma reunião com a minha contabilista. Porque eu tenho uns assuntos a tratar. Acerca do Américo. O Américo trabalha na Rui de Studios. E nós temos que fazer aqui umas burocracias Acerca da remuneração dele. Então é isso. Vamos agora reunir com a Dra. Alice. Vamos. Então, olha, nós vinhamos entregar aqui umas faturas. Tinha mais uma questão. Nem é muito complexo assim. Posso falar já. É o seguinte. Eu queria, portanto, dar 10% Ok? Reunião terminada. Vamos então agora arrancar. Não, primeiro vamos buscar a minha t-shirt da baia primeiro. Acho que não dá para abrir. Mas vamos tentar abrir. Pessoal, vamos tentar abrir a porta da nossa casa antiga. Eu aposto que não vai dar. Trocaram o canhão. A sério? Trocaram-lhe o canhão. Carro de la masque. Carro de la masque. Ruivo. Vamos ao Colombo? Vamos ao Colombo. A Apple? Ah, maçã. Tenho que comprar-me ali também. E aí rapaz, já chegámos aí ao Colombo. Vamos então ali à Apple para saber se existe alguma forma de passar os fecheiros do iPhone rapidamente para o Mac. Sem ser que o airdrop. Porque quando são muitos fecheiros, supostamente o airdrop fica muito lento. O iPhone se sobre aquece e pronto é um 31 do caraças. Então vamos à Apple tentar ver quais são as soluções. Olha a minha placeira. Estou aqui que eu comprei esta placeira aqui. Compraste uma aqui no Colombo? Não, aqui na Gilles. Ah, mas não foi nesta. Nesta mesmo? Não foi no Colombo. No Colombo, sim. Queria ver o que eu digo. Daqui a bocado estou a vir buscar uma. Daqui a bocado? Que horas? Prometo. A que horas? 16h40. Ok. 16h40, mano. Já, já, já. Não 2, mano. Nós queríamos só fazer uma questão, que é. Nós estamos a fazer alguns vídeos longos com o iPhone e passamos tudo por airdrop. Só que quando é uma quantidade muito grande de vídeos, o airdrop atrofia. O que eu queria saber é se vocês têm algum dispositivo que permita a transferência de dados rápida do iPhone para o Mac. E já agora, é impossível, por exemplo, pelo iCloud. Se nós tivermos um iPhone e um Mac da mesma banda do iCloud, gravamos no iPhone e depois as coisas vão para o iCloud no Mac e não perde qualidade nenhuma. Ok. Acabámos de ir aqui à Apple. Já perguntámos aquela questão de passar fecheiros mais rapidamente do telefone para o Mac. Ele disse-me que a única coisa que havia eram os discos da Sundance. Se passava diretamente por uma aplicação do iPhone para o Mac, para o disco, sendo isso, aí era a forma mais rápida. Mas, nós estamos a esquecer de uma coisa que é a iCloud. Portanto, se nós comprarmos espaço da iCloud, os vídeos todos que nós filmamos no iPhone vão diretamente para a Cloud. E nós acedemos à Cloud no Mac e é só por os vídeos no computador. Está resolvido, está esclarecido. Falei aqui com um rapaz que trabalha cá, que é o Rui, ele foi muito prestável. Desde já agradeço. Rui Neves, se quiserem vir aqui e fazer perguntas à Apple, falem com o Rui Neves. E é isso. Agora vamos ao continente buscar umas coisas porque eu tenho que filmar no TikTok, ele também. Bora. Pina colada. Rapazes, é um orgulho passar aqui no Colombo e olhar para os grandes cartazes e ver que temos amigos que realmente são bonitos. Há aqui o Maputo Zango, está aqui o Instagram dele. Maputo Zango. Maputo Zango. Temos de trazer o Zango num vlog. Temos de trazer o vlog. Temos de trazer o vlog num Zango. Não, não, não. Essa asiática é feia, essa asiática. Não, mas é, rapazes, entretanto, recebi uma chamada do Filipe. Ele está a tratar do carro, já levou o carro a uma oficina para dar o check-up na eletrónica porque acendeu uma luz qualquer no carro. Fiquem com as imagens do Filipe para verem como é que está o bebezinho novo. E já voltamos aqui ao Colombo. Ora então, muito boa tarde. Estamos aqui de volta com o Porsche. Vamos dar início aos trabalhos. Temos aqui uma luzinha, uma luzinha de check-up. Nada de mal. O carro fez a viagem tranquilamente. Só que apareceu essa luz. Bem, o dia está tão agradável que acho que vai ser impossível nós não tirarmos a capota a este carro. Olha, vamos parar. É mesmo aqui. Nem vamos pensar duas vezes. Exatamente. Agora sim, já podemos aproveitar e desfrutar da parte boa deste carro. Então é assim. Falta. Acabámos de chegar. Aqui há a empresa LB Via para fazermos então um check-up que há a guardar um bocadinho. Como podem ver, é uma casa que trabalha muito com estas máquinas. E pronto. O nosso diagnóstico parece que bateu-se correto. Temos uma situação de velas. Velas em mau estado. Uma bobina em mau estado. E teremos só uma fuga a dar na admissão. E é isso. E pronto. Acabámos de chegar aqui à pintura. Coisas simples. Nada demais. Mas todo um carro normal tem estas mocinhas das pedras. Tudo isso iria a ser resolvido e corrigido pela equipa de pintura. O Américo vai com o Gonçalo às compras. E eu vou comer qualquer coisa com a Dasha e a gente já se encontra. Até já mano. Primeiro preciso de uma coisa. Ruivo. Mete o cartão. E olha pessoal. Vamos agora. Continente. Buscar Malibu de coco. E depois vamos comprar também salsicha para fazer a massa universitária do Ruivo. Hoje vou fazer a puta da massa dos universitários. Chamo-lhe a massa do desemprego. Já estou a chorar. Ainda nem acabei o curso. Letra. Em breve. Em breve. Queres receber mais por salário mínimo? Poupa-me. Isto é o desastre mais delicioso que eu já fiz. Ui dá uma bonita. Ora lá. Pessoal estamos aqui no continente. Isto está boeda cheio. Está cheio de adolescentes a comprar material escolar. Saudades dessa altura. Que vinha sempre aqui e comprava material escolar. E essas cenas. Pá era fixe. Gastava sempre guita dos cotas. E agora. Agora gasta guita do Ruivo. Curtia bem deste lápis de couro. Tipo da big. Estes também. Porque eu curtia bem de pintar e desenhar. Pessoal eu não sei se os pais deixavam. Pessoal eu não sei se os vossos pais deixavam comprar estas canetas. Estas canetas são bem da caras. Não sei quanto é que é isto. Isto na minha altura estava muito mais caro. Mas entretanto. Que seculo. Dei escola. Bora seguir para a missão principal. Que é para ir buscar bebidas alcoólicas. Saí da escola para ir comprar bebidas alcoólicas. Por isso vamos comprar Malibu. Salsichas. Tudo o que um universitário precisa. Tudo o que um universitário precisa para ser feliz. Salsichas e álcool. Não bebam. Isso destrói famílias. Pessoal encontrei aqui uma ganda combinação de Malibu. Eu vou fazer o meu coquetel aqui dentro. Eu vou meter literalmente a minha pina colada aqui dentro. Isso vai saber mesmo a coco. E há coco mesmo. Pessoal compras feitas. Vamos agora pagar. E de seguida vamos estar com o Ruivo. Vamos arrancar diretamente para casa. Portemos reuniões com clientes às 7 da tarde. E tenho que gravar o meu TikTok muito antes disso. Por isso bora. Estamos a ligar ao Ruivo agora. Para saber onde é que ele está. Que é para irmos andando já para o outro lado da ponte. Tô mano. Tô mano. Olha já despechamos. Já estamos aqui em cima. Já que terminámos de comer publicar. Ok. Tá bem. Então vou ter aí. Está-se bem? Que é para arrancamos já. Ou esperamos por ti cá em baixo? Não, não. Venho aí ter. Ok. Está-se bem. Bora até com o Ruivo minha mano. Isso daqui é o Sigro 2. E tem essa daqui também. A pedra que é bem suave. Não, se calhar vamos mesmo daqueles. Um, três. Exato. Vocês não gostam? Com licença. Quatro, quatro, quatro. São assim mais fortes ou mais suaves? São médias. São médias. São médias já que é. Bem pessoal, já compramos os... Pessoal chegamos aqui. O carro de Elon Musk. O Ruivo disse passemos rápidos porque eu já não estava a sentir tão bem. Uau, aqui tem um PC. Mais um dia. Mais um carro eletromagnético. Porra. Bem, já terminámos as comprinhas que tínhamos a fazer. Já comi uma cachupa. Mais cachupa. Comi cachupa. Comi cachupa. E agora vamos para casa porque temos mesmo que fazer conteúdo. Novo. Preciso fazer uns TikToks para umas receitas novas que eu tenho. O Améry tem que fazer uns coquetails novos que ele tem. E tem que gravar um vídeo também para o YouTube sentado a falar sobre o recap todo da viagem da Alemanha. E temos reuniões com clientes. Ah! E hoje também. Isto aqui é importante. Vem uma carnetel hoje reunir comigo em casa. Porque eu tenho algumas m**** para tratar aqui do Tesla. Esta parte aqui do volante está aqui uma chuscada. Aqui em cima. Eles vêm hoje ver o carro à noite. E em princípio sexta-feira já vão fazer o serviço. Rapazes estão a vir pedir foto. Vamos tirar foto. Ei mano, eu vim-te a passar no Tesla. Ei, eu tenho que tirar uma foto. Pode tirar uma foto? Claro que sim mano, força, força. Queres que eles tirem? Pode ser, pode ser. É? Como é que te chamas agora? Diogo. Diogo, prazer Diogo. Já está. Aí meu puto Diogo, passa-lhe lá a foto. Está-se puto bolado. É claro. Estamos a gravar o vlog. Mas é para quê? Tu vês o... não o YouTube. Ah no YouTube? Aham. E há vezes estou praticamente todos os dias. Então tens de ver aqui mano, porque nós estamos a começar um canal no YouTube. Olha aqui. Mais um subscritor. Bora caralho. Mais um cão para o carilo. Vai aparecer. Por lá que vais aparecer. Notificações. Diogo vai com o pack completo. Pack completo. Já curti. Já curti isto como. Já curti isto tudo. Vou curtir. Para que botes Cásio? Curti tudo mano. Estou a brincar Cásio. Estou a brincar. Já não uso, mas estou a brincar. E é isso. Rapazes de Izona. Estão aí a dar o love. Entretanto. Chegou o fella. Está aí o meu fella. Está sempre com um bot novo e é sempre Lex. Não é? É sempre Lex. F***. Esse mano curte muito Lex. Como é que estamos? Como é que estamos? Tudo bem ou não? Tudo bem. Como é que estás meu mano? Estás bem ou o que? Nice. Está com bote. Sim senhor. Grande roda mano. Mano, acho que está ali a haver um incêndio boy. Vizinho. Fazes queimada. Olha ali. Mano e fumo. Estes dois guaximis trouxeram-me um charutinho. Cabana, cubano. É cubano. Um charato. Um charato. Um charato. Trouxeram-me um charuto cubano. Por acaso gostei muito do pensamento. Foi bom. Ainda por cima estávamos aqui numa vibe a ver Piggy Blinders. E nada melhor do que um charutozinho ao final do dia. Mas lá está. Não fumem. Não aconselho fumarem. Mas pronto. Acho que um charuto é sempre bem apreciado. De vez em quando. Não sempre. Mas já rapazes. Obrigadão. Obrigadão aí por se lembrarem. Saí do truco. Como o Gonçalo? Sempre a considerar. Sempre a considerar. Sempre a considerar. Saí para considerar minha mano. Pessoal deixem aí nos comentários aí em baixo. Pessoal que percebe de charutos e que fuma com alguma regularidade. Não é como nós que estamos a fumar um em 10 anos. Qual é que vocês acham que é a melhor marca de charutos? Assim, qualidade de preço. E digam-me também. Onde é que o charuto se enquadra melhor num dia? Ou com que bebida? Ou... É o Blue Label de Johnny Walker. Nunca viste o meme do Blue Label? Não. Ei, eu vou vos mostrar. Olha aí o meme. Qual é o melhor whisky do mundo? É o melhor do mundo. É o Blue Label de Johnny Walker. É um Alicier. E o outro é um whisky.